É o superveneno do transporte, que alegria fazer o programa para vocês e com os meus amigos, Dadá, Jair Bala, Sorvinho, beleza? E que honra ter em mãos esse troféu, essa maravilha criada pelo Mário Seguso da Cristal Escadoro, lá de Poços de Caldas. Esse é o troféu Tele Santana e estamos fechando mais uma categoria do troféu. Já fechamos os meias e agora Mayra Mesquita da Walter Royal Auditores Independentes está fechando a votação popular para o melhor atacante ou os melhores atacantes, né? O envelope está ali, o seu voto, meu caro telespectador, minha querida telespectadora, seu voto está aqui para William, para Lucas Prato, para Richardson, para Tiago Ribeiro. Obrigado, Mayra, pela parceria da Walter Royal Auditores. Agora, só dia 1º de fevereiro, nós vamos saber quem será o vencedor ou quem serão os vencedores do troféu Tele Santana. Muito mistério, muito suspense. O Oscar do esporte mineiro. Eu já sei o vencedor. E por falar nisso, preste bastante atenção você aí de casa. Daqui a pouco a gente vai votar, começar a votar mais uma categoria. Porque já está definido o palco dessa maravilhosa festa, o 15º troféu Tele Santana em primeiríssima mão, você vai saber agora. Presta atenção, Dada Maravilha. Presta atenção, Jair Bala e Serginho. Os dois, principalmente, no local escolhido, tiveram muitas glórias. Eu também. Você também? Claro. Não como jogador? Claro. Então, preste atenção, porque levamos para esse local, com imagens de José Geraldo da Silva, reportagem de Isabel Guimarães, dois conselheiros notáveis, para votar no troféu Tele Santana. E eles foram, então, brindados, surpreendidos com essa notícia. Fala, Isabel. Vocês, por um acaso, sabem onde vai ser a premiação do troféu Tele Santana? Não, não sabemos. Você não sabe? Não, ainda não estou sabendo. Então, vou contar para vocês. Vai ser aqui no Mineirão a edição do troféu Tele Santana. O que você achou? Maravilha. Eu acho que esse palco aqui merece ter uma festa tão bonita e tão comemorada assim, né? E o Mineirão vai ficar mais brilhantado ainda com essa maravilhosa festa. E realmente foi uma surpresa, né, Ediceu? Está feliz? Muito feliz, uma surpresa muito agradável, porque não poderia ter um palco melhor para fazer uma festa dessa grandiosidade que é o troféu Tele Santana, pelo seu grande benfeitor. Enfim, é muito bom a gente poder reencontrar os amigos do passado, com os jogadores do presente. Então, sem dúvida alguma, estou muito feliz, muito alegre, satisfeito por essa boa notícia que você nos deu. Olha que bacana. A gente é nessa estrutura maravilhosa desse novo Mineirão, o Mineirão reformado, em que vai acontecer essa festa, esse Oscar do futebol mineiro, essa premiação do troféu Tele Santana. Só vamos agora despedir do pessoal e chamar todo mundo acompanhando todos os detalhes do Tele Santana, né, Paulo? É, com certeza, né, nós esperamos que possa ser uma festa bonita como sempre foi, né, e que todos possam estar aqui prestigiando, né. Eu tenho certeza que quem vier vai sair daqui muito satisfeito. Agora mais imperdível do que nunca no Mineirão, né? Sem dúvida nenhuma. Como eu disse, não poderia ter um local melhor e estaremos presentes. Mais uma vez, muito honrado por participar desse conselho de notável e estaria aqui muito feliz nesse novo evento, num lugar muito bacana. Valeu, Léo. Valeu, bancada. Excelente notícia, né? Com certeza, Isabel, hein? Um troféu Tele Santana para o nosso Departamento de Marketing e Comunicação dos Diários Associados, que fez essa parceria aí com o Mineirão. Atenção, a finada adrengue informa, sai Minas Arena, entra Mineirão. Agora a marca é Mineirão e estaremos lá com muita alegria e muito prazer. É ou não é notável? Legal, bacana, parabéns. Você viu, você viu? Eu estou dizendo, olha, Pritinho, você está cheio de mar. Agora a gente está nos próximos... Fininho, rapaz. Nas próximas edições da Alterosa Esporte, mais conselheiros notáveis falando aqui sobre essa grandiosidade que é o troféu Tele Santana chegando ao 15ª edição. Atenção, pessoal, que a gente vai voltar daqui a pouco, depois do intervalo, com muitas informações para você. Tem Cruzeiro mudando o supervisor. Exatamente, treinando muito. Tem Atlético afastando o jogador. O melhor time do mundo. E tem coelho se preparando para correr muito esse ano. Olha a notícia deles, é mesmo. E nós estamos na copinha. Você não está. Que bacana, viu? Isso mesmo já começa a novidade, hein? Fica aí. Essa aqui é de grande. Aqui é de grande. Ah, isso aí. Vamos lá. Estamos de volta com a Alterosa Esporte, convidando você a se juntar aos notáveis e a crônica dos diários associados, a crônica esportiva para escolher os melhores de 2015 no troféu Tele Santana. Hoje a categoria é... Atenção, pessoal. Melhor treinador. Levir Kupi, 3, 2, 0, 9, 9, 1001. Levir Kupi, grande treinador. Vice-campeão brasileiro em 2015. Vice-campeão, ganhou título durante o ano. Beleza. Levir Kupi, 3, 2, 0, 9, 9, 1001. É o melhor treinador ou você quer votar em Givanildo Oliveira, 3, 2, 0, 9, 9, 1002? Pô, ele ganhou alguma coisa. Por que que ganhou? Você não ganhou nada. O treinador só ganhou o quê? Mas caiu. Qual foi que você levantava? Nós saímos dos quatro de título. Givanildo Oliveira, 3, 2, 0, 9, 9, 1002. E Mano Menezes, 3, 2, 0, 9, 9, 1003. Mano Menezes, mesmo com pouco tempo que ficou no Cruzeiro, fez um trabalho excelente, com melhor aproveitamento do que os outros dois. Mano Menezes, 3, 2, 0, 9, 8, 1003. Leonardo Kondek fez um excelente trabalho na Caldense, 3, 2, 0, 9, 9004. Esse merece. Bom treinador, meu amigo, o menino começou a partir na América. E quem subiu com o Tupi para a Série B, Leston Júnior, 3, 2, 0, 9, 9005, foi o melhor treinador do ano passado? Briga boa, Leandro. Briga boa. É uma disputa dura, viu? Pode ser para B, agora o América foi de B para A, então tem que ser Vigiladil. Mas de toda forma, honrando o nome de Telê Santana, temos na disputa de 2015, que será entregue no dia 1º de fevereiro no Mineirão, uma seleção de treinadores, 100, 5 treinadores, ótimo. Um trabalho excelente no Atlético. E lembrar da... Mano Menezes deu aquela revigorada no Cruzeiro. Da nova safra, Leston Júnior e Leonardo Kondek. E como está dizendo o Serginho trombando comigo, Leonardo Kondek e Leston Júnior, da nova safra. Então, incentivo o Leozinho, Leonardo Kondek. Então nós temos que dar o Gilberto, que não vai ser a menor adulto, o melhor treinador do ano passado. Então vai votando aí, porque dia 1º, no Mineirão, será revelado o ganhador do Troféu Telê Santana, em várias categorias, como essa de treinador. E a gente também manda um alô especial para a turma ali do Mineirão, né? O Rivelli Nunes e sua equipe, e a Bruninha, que eu conheci ontem. E também o diretor comercial, o Samuel Lloyd, né? Que fez essa... Está fazendo essa revolução e Mineirão vai voltar a ser sensacional. Mas é bacana, né? A gente vê o nome do Mineirão de novo, José. Graças a Deus. Eu estou muito feliz. Muito legal, muito legal. Para Mineirão. Inserido no nosso programa. Mineirão. É isso aí. Serginho, quem é dono do Mineirão? O Mineirão? Não, é o Cruzeiro. O Mineirão. O Mineirão é dono do Mineirão. Mas nós ganhamos mais títulos lá, Leopoldo. Ah, meu Deus do céu. Começou títulos de novo. E o Cruzeiro está se preparando para ganhar mais vezes esse ano. Falta pouco. A busca pelos títulos começa na quarta. E a ansiedade já é grande. Estou louco para estrear, fazer um gol valendo três pontos. E sem dúvida, quando a gente entra de férias, como eu falei na minha primeira coletiva aqui, esses 15 primeiros dias a gente curte. Aí depois já bate a saudade de estar treinando, de estar disputando o campeonato. Então a ansiedade está tomando conta. O atacante já demonstrou que é pequente. Marcou o segundo na vitória sobre o Rio Branco no jogo amistoso em Cariacica no Espírito Santo. Estava no lugar certo na hora exata. Tem alguns amigos que falam, né? Que, com todo respeito da palavra, que eu sou cagão. Mas tem que estar ali dentro. Tem que estar sempre no lugar certo, na hora certa. Então fui feliz. Agradeço a Deus por ter me abençoado mais uma vez. Talvez seja até o dedo de David, que nessas três semanas de pré-temporada, colocou o time para queimar qualquer caloria a mais e já passou a modelar a equipe para ficar com a cara dele. Nos treinamentos, tem sempre muita conversa, um papo ao pé do ouvido e até muita explicação do que ele quer do time. Ele gosta muito de jogar com a bola. E ele está certo, porque a gente tendo a bola nos nossos pés, acho que a gente não leva gol, né? Então isso é importante, a gente manter a posse da bola. Manter a posse da bola no campo do adversário, isso ele pede bastante. Então ele está nos passando aí ainda o que ele pensa, o que ele tem de informação, o que ele quer da equipe. E a gente está tentando assimilar o mais rápido possível. Portanto, Juan Sanches Minho, Pisano e ainda Bruno Nazário, que veio do futebol polonês, estão de fora. Mas seguem na corrida pela taça. Os atletas contratados que estão vindo de outros países, eles estão fora do jogo da Liga e da primeira rodada do Campeonato Mineiro também. Então a comissão técnica já trabalha com essa informação. A primeira rodada do Campeonato Mineiro é uma imposição do regulamento. Para que o atleta possa jogar a primeira rodada, ele precisa estar no BID até o dia 25. A janela abrindo dia 28, isso não é possível. Então os atletas que estão vindo de outros países, eles vão estar aptos a participar de competições a partir da segunda rodada do Campeonato Mineiro. Então, Serginho, escala o time diante dessa situação burocrática, digamos assim. O time está escalado, é só Minho, Pisano, esses não vão jogar. Mas o time está escalado com Fábio, Mike, Manuel, Dedé e Fabrício, se tiver condição. Se não tiver condição, o Antônio Carlos, que voltou de Portugal, pode ser que tenha condição, está se preparando fisicamente. Ou continua ali o Alano. No meio de campo, nós vamos colocar Ariel e Henrique. Talvez. Por que talvez? Você não sabe quem vai jogar? Marcos Vinícius e Arrascaeta. E lá na frente, o Willian do Bigode e Alisson. Olha aqui, Timar. Você não sabe quem vai jogar, o contrator é... Leozinho. Não, vai jogar. Isso é imposição. Leozinho. Dia 28 que abre a galera. Eu tiro o chapéu para o Serginho, ele é eloquente, um cara que sabe tudo, é uma enciclopédia, mas o Galo já mostrou que é o melhor do Brasil, nós já trituramos o campeão e agora nós queremos pegar a raposinha faminta e emagrecer. O Coelhinho, o Coelhinho, o Coelhinho, o Coelhinho, o Coelhinho, o Coelhinho, o Coelhinho. O Coelhinho está aqui vibrando com essa zaga, né? O Manuel que é indicado ao Troféu Tele Santana e o Dedex está voltando aí de uma longa inatividade. Léo, apesar de que, eu acho que o Bruno Rodrigo tinha que jogar, mas eu estou te falando a escalação que o Deide vai colocar. Certo, de toda forma você está feliz com os zagueiros atuais. Sem dúvida, sem dúvida. E na época de Moraes, você era feliz também, Serginho? Ô Léo, aquele time ganhou tudo, né? Moraes e Darcy, Nelinho, Vanderlei, olha que coisa maravilhosa. Leozinho, olha só, eu estou emocionado desde ontem. Eu fui almoçar lá no Shopping do Galo, encontrei Marina Moraes, filha do Moraes. E nós começamos a bater papo, ela falando do pai dela, falando de mim, eu falando do pai dela para ela. E foi uma emoção tão grande. Então, Marina Moraes, o meu abraço e que o Moraes descansa no reino de Deus. Você te marcava bem, Dadá? Marcava muito bem. Agora, eu ficava com dores uma semana, generalizado. Falando em Atlético, então, o Atlético foi em contagem regressiva para estrear. Dentro de casa, porque já ganhou o Florida Cup, né, Dadá? Vamos ver. Com certeza. O ano no Galo começou assim, acelerado. Com calendário cheio e contagem regressiva para os jogos oficiais. Ah, no meio disso tudo, essa galera aí já levantou até troféu. Por isso, os trabalhos por aqui não param. É que na próxima semana, a tal contagem termina. E já vai ter bola rolando para Atlético e Flamengo pela Primeira Liga. Começar já um jogo aqui no Brasil com clássico, acho que é muito importante para a gente. Creio que a torcida também vai nos prestigiar, vai estar com saudade também, né? E a gente também está com saudade de enfrentar jogos assim. Apesar de acelerado, o tempo de treinamento ainda é pouco. Por isso, a comissão técnica já avisou que vê o confronto contra os cariocas ainda como parte da pré-temporada. Mas engana-se quem pensa que o Galo não está preocupado em vencer. Treino é o que a gente faz no dia a dia. Aquilo ali, valendo três pontos, valendo taça, como foi lá na Flórida, é jogo para ganhar. Não tem essa de jogo amistoso, de treinamento, aquecimento. Valendo três pontos, valendo taça de campeonato, tem que entrar da mesma forma no primeiro jogo ou no último jogo. Isso não tem a dúvida. Com o gostinho da vitória já reinando na cidade do Galo, a expectativa é que esses dias passem bem rápido. E o desejo dessa turma aí é que esse gostinho continue por toda a temporada. Por isso, os preparativos seguem intenso. A contagem continua e a expectativa, ah, é uma só. Um ano de muitas oportunidades, porque tem vários campeonatos. Então isso aí é bem importante para a gente, para o nosso trabalho, para o Atlético também. E eu estou lutando para que a oportunidade na seleção venha e eu possa ir para as Olimpíadas, que é um sonho tão, da CBF é um sonho meu também, conquistar a medalha de hoje. O Dada gosta desse tipo de declaração, né, Dada? Não, eu gosto. É uma coisa positiva, é uma confiança. Não é só o Dada não, Leozinho. Todo torcedor atleta, que é grandeza, que é um espírito de vitória, um espírito de conquista. Ah, Dada, tempo bom, hein? E o primeiro adversário do Atlético em casa será pela Primeira Liga, que está dando polêmica para variar. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, né? Tem até uma toitada do Calil espanando geral, né? Eu vi. A CBF pressionou, mas enfim, daqui a pouco a gente fala sobre isso. O adversário do Atlético na Primeira Liga, o primeiro adversário, perdeu, Dada, a disputa da renomada Taça Asa Branca. É um em homenagem a Luiz Gonzaga. Eita, rei do Bahia, merecido, merecido. Vamos ver como foi Ceará e Flamengo. Flamengo, o próximo adversário do Atlético. Com um jogo de seis gols no tempo normal, bancário. O Ceará saiu na frente fazendo 2x0. E esse aí ele estava impedido, né, Leopoldo? Agora, a gente fica pensando... Contra o Flamengo, vale tudo, né? Vai, vai. Siloé, no Castelão e Fortaleza, diante de 34.498 pagais. Aí o Flamengo depois resolveu. Exatamente. Aí o cara contribuiu, olha lá. Ô, zagueirão, zagueirão daquele tamanho ali também. Ele é torcedor do Flamengo, ele quis fazer um gol. Foi o Salazar. Aí o Flamengo se animou, Marcelo Cirino. Aí não tem esse povo, o Salazar. Fez 3x2, mas o Serginho foi lá e... Com esse nome é craque. Nossa, que categoria. Aí a daça, a asa branca, foi para a disputa de pênaltis. Aí vem o Alamban. Shake fez 1x0 para o Flamengo. Bill, 1x1. Alam Patrick, 2x1. Falado é o rubro-negro, carioca. Serginho de novo iguala para o Ceará. Ah, é o craque, né? É o craque do time, olha lá. Olha aí, craque. O goleiro do lado, bola do outro. Todo Serginho é bom. O Zagueirão Alex não sabe bater pênaltis. Não é o primeiro que ele perde, não, hein, Leopoldo? Perdeu lá na taça. Douglas pegou, está aí agora o Richardson fazendo. Cirino faz 3x3. E o Assisinho, 4x3, Ceará. Aí o guerreiro, todo mundo diz, ah, não. Guerreiro, ativinha. Olha lá, que deram. Na trave. Na trave. E o Dadá do Badá. E o Dadá que não batia pênaltis. Ex-guerreiro. Não, porque eu tinha humildade de saber qual era ruim para bater pênaltis. Eu só, vamos ver. Então, o que vai dar na quarta-feira? Os ingressos já estão à venda para Atlético e Flamengo no Mineirão, quarta-feira que vem. Por falar em vitória mineira, Serginho, que jogão. Infelizmente as imagens não chegaram a tempo, mas que jogão pela Copa Brasil de vôlei. Cruzeiro 3xCESI 2. Pela semifinal da Copa do Brasil de vôlei, o Cruzeiro disputa sábado agora a final contra o Campinas. Vencemos o CESI num jogaço. Mesmo com aquela manobrinha, com jeito, né, de eliminar o Taubaté, o Cruzeiro pegaria o vôlei sul. Mas como Campinas está patrocinando a fase final, colocaram o vôlei sul e Campinas e CESI e Cruzeiro disputaram a semifinal. Para mim, foi a final. Cruzeiro, mais uma vez, na final desse grande campeonato Copa Brasil de vôlei masculino. 3x2. E vai dançar com Campinas. Ontem eu vi, o Cruzeiro não fez aquela grande atuação fazendo o passado. Vamos seguindo aqui, hein, voltando ao futebol da Dabaravilha, o Atlético. Segundo as informações que circularam aí, inclusive da rádio Itatiai, que noticiou, o Atlético recusou uma baba por essa dupla que se destaca aí há algum tempo. Gemerson e Lucas Prato. Mônaco teria feito uma proposta de 10 milhões de euros pelo Gemerson. Ah, mas isso é a metade do que ele vale. 10 milhões é muito pouco. O Nel, mas a portinha não vende mais não. Não, vai vender por 25. Se o Gil foi vendido por 10 milhões, se o Gil foi vendido por 10 milhões, o Gemerson vale mais. No mínimo dobro. E o Lucas Prato teria recebido uma proposta, tá aí o Gemerson, então, mais de 10 milhões. E o Lucas Prato teria recebido, então, a proposta do Celta de Vigo, também de 10 milhões de euros. Ah, tá muito pouco pra eles dois. Muito pouco. 10 pra cá. Acertou o presidente Daniel Nepomuceno a dizer não para os gringos? No mínimo, o dobro. No mínimo. É, mas vamos ver até quando. É muito dinheiro? É. Vamos ver até quando. É muito dinheiro. O negócio é fazer, é montar, deixar esse time forte pra libertar do... Não, a gente tá pensando em ganhar no mínimo trecito, Luizinho. No mínimo. Peraí, repete na janelinha que isso aí a gente tem que guardar. Como é que é, Dada? No mínimo trecito. Guarda aí, gente. Pode guardar. Arquiva. Muito bem, vamos falar agora de Primeira Liga. O primeiro CEO, né, o primeiro manager da Primeira Liga, Liga Rio Sul Minas, Alexandre Calil, ex-presidente do Atlético. Tive uma confusão, ele saiu, a gente noticiou isso aqui, inclusive, em primeira mão, através do Serginho. E depois ele deu uma declaração apontando cinco conspiradores, cinco clubes dos 15 da Primeira Liga como conspiradores pela saída dele, contra a atuação de Calil. Aí, essa Primeira Liga tá meio patinando, a CBF não quer deixar e tudo mais. O Calil deu essa tweetada aqui, meu amigo. É uma pena agora, eu entendo claramente por que conspiraram contra mim. A Liga acabou, eu avisei. Assinado Alexandre Calil. A Liga acabou, bancada? Ô, Léo, a Liga não acabou. Primeiro, deixa eu falar do Calil, que nós demos em primeira mão, mas foi contra a Gostka. Esse cara merecia estar na Primeira Liga, sim, porque é trabalhador e, com certeza, a Primeira Liga estaria mais forte. Mas não acabou. E pra dialogar com essa tal de CBF, com esses caras que estão lá... Exatamente. Tem que ser estilo Calil, é independente. Tipo Calil, exatamente. Na Primeira Liga não acabou, vai ter sim, a CBF tá querendo barrar, mas eu conversei ontem com pessoas da Primeira Liga e me disseram, vamos fazer a Primeira Liga, sim. É isso aí, o presidente da Primeira Liga esteve ontem no Rio de Janeiro, o Gilvan, presidente do Cruzeiro, né? E também garante. E a gente espera que, nessa moralização do futebol mundial, moralização do futebol brasileiro, que a CBF tenha uma posição mais positiva e que honre, inclusive, o compromisso feito pelo presidente do dia, que fez o compromisso com o presidente da Liga, com um aperto de mão de que aceitaria, não oficializaria a competição, mas aceitaria a competição e, em 2017, tornaria a competição a competição oficial. Por que que, em 2017, esse torneio pode ser, inclusive, um torneio oficial da CBF e, em 2016, não pode ser? Então, são coisas que... são picardias que eles querem fazer com grandes clubes do futebol brasileiro e nós não vamos aceitar. A CBF não está em condição, em posição de estar exigindo tais coisas. Se tivesse, não estaria com o presidente preso lá nos Estados Unidos e o outro que não pode botar o pé fora do Brasil. Disse tudo aqui, o Gilvan. Parabéns, Paulo. Parabéns, Paulo. Como é que você vai dialogar com os caras desses? É o que eu estava falando, né? Então, o Walter Feldman, secretário-geral da CBF, disse, Olha, doutor Gilvan, você acerte aí, acalma aí o presidente do Flamengo e tal, vamos fazer isso aqui, essa primeira liga aí e tal, nessa situação e tal, mas ela precisa ter o aval, precisa estar no calendário da CBF e tal. Isso só vai acontecer no ano que vem. Aí, pode-se dar razão ao Calil, dizendo que ela acabou ou não? Mesmo sendo jogada de forma não oficial e tudo, ela ainda vale. Ela vai ser tipo amistosa, né? É. Em jogos amistosos. Vai ter, vai ter, vai ter. Mas vai ter, pô gente, onde tem os dois maiores de Minas, mais o América, mais o Flamengo. Ó, cara, sua boca, não ouve esse cara mais não, viu? Calma, seu, o América tá lá. Se eu fosse pensar no América, tá tudo bem, mas fica com sua mágoa, não. O América tá lá, sim. Por exemplo, quarta-feira que vem, no Mineirão, Atlético e Flamengo, vai ter um público sensacional, não é, Dadá? Com certeza, a rivalidade é grande. Agora, tem uma coisa, eu tenho elusiado muito o Atlético. Dá licença, mas na quinta-feira tem um grande público, o América e o Figueirense. Entre os grandes, nós estamos entre os grandes. Olha, essa aqui é a estreia dos mineiros, só para os telespectadores se lembrarem, né? Mineiros na primeira liga, já vinte e sete, então quarta-feira, Atlético aqui com o Flamengo. O Cruzeiro joga lá em Criciúma. Pode rodar aí. Quinta-feira, o América? Calma, vai virar a página, porque é um outro dia, esse aqui é no mesmo dia. Ó, já vinte e oito, quinta-feira, América recebendo o Figueirense. No Independência, lotado, seu Jair? Ó, casa cheia. Mais de mil pessoas? O quê? Mais de mil? Cinquanta mil. Não cabe, não. Não cabe, não cabe. Não cabe. Só se for nos muros. Não, nós vamos aumentar lá atrás. Ó, gente, conforme prometido, hoje vamos sortear no meu Twitter, serginho, arrobaé, essa bola. A Fernandinha vai fazer o sorteio, viu, gente? Fernandinha Pardo, nosso produtor. Te falei não, viu, Fernandinha? Mas obrigado. Então, para o pessoal não se confundir, é arroba serginho, arrobaé. Ah, é. Arroba serginho, é isso mesmo. Arroba. Leozinho. Porque esses dias também, tumultuado, Leozinho. Um minutinho só. Um minutinho só. A nossa disputa é para defender o time. Seu time, eu, por exemplo, sou atleticano, o Jair Bala, América e o Serginho, cruzeirense. Mas eu estou aqui para dar valor também ao Gilvan, o presidente do Cruzeiro, que ele falou muito bonito, com categoria e defendendo o nome do futebol mineiro. Minas Gerais precisa desse apoio, porque Rio e São Paulo quer pisar na gente, quer humilhar a gente, qualquer jeito. Exato, parabéns, porque ele tem respaldo para falar isso de honestidade e tudo, e falar que eles estão sendo procurados por polícia ali. Procurados não, né? Não podem pisar fora do Brasil. Não, não, o Marinho está preso. É, e o Deunero é suspeito aí, está sendo investigado. Mas nós vamos fazer uma festa mineira em São Paulo. Vamos, e parabéns. Está indo, olha Toninho Assunção, esse grande diretor das categorias de base, largou tudo aqui, está indo lá prestigiar isso aí. Diretor é assim, Bruno Vicentinho, Sérgio Santos Rodrigues, essa turma jovem que chegou. Olha, eu não deixo para depois, não. Eu estou aqui na TV Alterosa, uma audiência de Minas, entendeu? E vou falar, eles dois unidos, não vale o meu gato. O cara dá para ver se você está em pé, vem cá, vem cá, vem cá. Você tem que ver de perto isso aqui, o Atlético oficialmente anuncia, noticia, mas aqui, assim, para você ficar bonito na tela. Não tem jeito. Está fora dos planos, este jogador aqui custou o quê, Sérgio? Mais cerca de... Oito milhões de euros. Oito milhões de euros, é uma grana legal. André, chamado André Bebezão, esteve no esporte em 2015, uma fase excepcional. Matou a pau, jogou muito. Ele tinha sido emprestado porque aqui, né, não se adaptou, não estava rendendo, tinha sido punido por indisciplina, enfim. E lá no esporte ele reencontrou o caminho do gol. Dadá, jogou o seu verdadeiro futebol, porque ele é craque, é um bom jogador. Aí todo mundo imaginou, poxa vida, vai voltar para a festa. Vai voltar e arrebentar. Vai arrebentar. Não foi o que aconteceu, Dadá. Por quê? Não, é alguma coisa, tem que ser conversado com ele na ponta do ouvido, ele está magoado com alguma coisa. Tem que conversar, porque ele fica treinando lá, fica longe dos companheiros. Isso é triste para quem jogou dois futebol. É, ele foi colocado num grupo que treinou à parte, né, ele não viajou para a Flórida, onde o Atlético conquistou lá o Flórida Cup. E todo mundo, né, pensando já, ah, como já tem um pré-contrato assinado com o Corinthians, né, seu Jair? É. Aí então ele vai ficar querendo... Fazendo o corpo mole. Aí, aconteceu aquele episódio que foi considerado pela diretoria como mais uma insciplina. Cola aí a imagem da qual a gente está falando. Que é a foto postada pelo próprio André, nas redes sociais dele, sem o escudo do Atlético. Isso é tenebroso. Agora, é um caso é estudar, fizeram milagre, apagaram. Como é que foi que houve isso aí? Não, isso era um computador. Isso é um computador. Então é julgada de... Isso aí é o Serginho no computador que fez. Não, porque isso está doido. Só no frente e estompa. É você mesmo. O Serginho fez isso para atrapalhar a vida do Atlético. O Dado, não, o Dado. O Dado, o André postou isso. Foi ele. Não, ele botou a camisa, mas quem tirou foi o Serginho. É ele que postou sim, Dado. Foi eu, não, pessoal. Dado, agora fala que é brincadeira. Não, brincadeira não, é ele mesmo. Dado, vou te dar um amarelo. Dá para ele vermelho direto. Dá um vermelho para ele direto. Eu, que está doido. Fora dos planos do Atlético, então, André. Os jogadores foram perguntados, porque o André está treinando a parte, não temos imagem dele treinando a parte, ele não está indo para as entrevistas coletivas. Mas os jogadores falaram, como, por exemplo, o Douglas Santos. Eu não cheguei ainda a conversar com o André, mas perder um companheiro sempre é difícil, é ruim. Mas eu acho que a diretoria e ele estão entrando em um acordo, eu creio. Mas, a princípio, eu não estou sabendo de nada. Estou procurando mais que dar da minha vida. Então, está treinando a parte, não faz parte dos planos. Você concorda com essa decisão, Dada? Eu vou assustar contra o meu amigo, meu ídolo servinho? Não, não, peraí, Dada. Não te perguntei nada disso, não. O que foi? O que aconteceu? O Dada está bem, não, gente. Você concorda com a decisão de colocar... Tira, gente. É o André que a gente está falando. Agora o André, quando puder. Você concorda com a decisão de afastar, de tirar o André dos planos do técnico Diego Aguirre? Decisão essa tomada pela diretoria do Atlético? Eu seria a favor se ele fosse um perna de pau. Mas como ele é um goleador, eu acho que merece mais uma chance. Ok, está dada a... Agora, isso aqui quem fez foi ele? Não, não. Foi ele mesmo. Serginho é meu amigo, não faz nada. Serginho é gente fina. Ainda bem, ainda bem. Thiago Bosch já chegou, Fernanda? Hoje. Está aqui? Já veio a informação dele? Então tá, vamos ver. Direto do CT, lá na Drummond, informações do coelhão do seu Jair. É isso aí, Léo. Deixa comigo, um abraço para você, pessoal de casa, turma da bancada. Hoje, o América é atividade em tempo integral. Pela manhã, os jogadores em campo com uma atividade tática. E a novidade no gramado foi a presença do zagueiro Arthur, de 25 anos, que veio do Fluminense, fica até o fim do ano. O América que não renovou os contratos do Anderson Conceição e do Wesley Matos. E o Arthur chega para ser o sexto nome da zaga do coelhão. Promete ser uma posição bastante disputada. À tarde tem mais treinamentos, o mesmo acontece sábado pela manhã e no domingo. A estreia oficial do América, já nas competições, quinta-feira contra o Figueirense Primeira Liga. E é a preparação bastante intensa. Eu volto com você. Valeu, Tiago. Gostou você, Jair? Gostei, gostei. Não, estão trabalhando bastante, estão trabalhando bem e tal. Mas aquele negócio do darix, cuidado, viu? Tadinho, né? Especialzinho. E agora vamos voltar a falar sobre o caso BNC, porque na verdade tem uma notícia nova, né, Serginho? A oficialização de um novo diretor de futebol. Com a palavra, o novo supervisor de futebol. Com a palavra, o novo diretor de futebol. Oficializar o Pedro Moreira como supervisor de futebol profissional do Cruzeiro, a partir de hoje. O Pedro é um profissional da casa, trabalhou oito anos no departamento de base, na diretoria de negócios internacionais. Tem uma experiência vasta na operação de equipes esportivas. O último ano esteve na CBF, como supervisor geral das seleções de base. Estão acompanhando seleção sub-20, sub-23, em viagens internacionais. Já viveu parte dessa função dentro do Cruzeiro, nas viagens para os Estados Unidos. Ele foi como um administrador da delegação. Enfim, então é uma figura familiar para o clube. Conhece o Cruzeiro, conhece as pessoas do Cruzeiro, os departamentos, conhece a grandeza. Então, por essas razões, nós estamos muito confortáveis de anunciar que, a partir de hoje, o Pedro é o supervisor de futebol profissional do Cruzeiro. Com imenso prazer e satisfação que eu aceitei esse novo desafio, que, por convite do presidente, doutor Gilvando, doutor Lemos, do vice-presidente Bruno Vicentino, do Sérgio Rodrigues, do Márcio Rodrigues também, e também do Thiago. Fico feliz de poder estar fazendo parte aqui do processo do profissional. O Pedro está, sim, sendo oficializado definitivamente como novo supervisor de futebol profissional do Cruzeiro. Assume, sim, boa parte das funções que vinham sendo exercidas pelo BNC Queiroz. E também existe uma parte das funções do BNC mais vinculadas ao aspecto administrativo, que o Cruzeiro já tem profissionais preparados para continuar executando isso com muita eficiência. Eu, tendo a oportunidade de vir para o profissional, com certeza, é um desafio enorme e o maior da minha carreira. Tenho certeza que o preparo que, durante esses anos, aqui no clube e na seleção, me capacitaram para isso. E conhecendo os atletas, facilitam demais, porque é o que a gente vai estar trabalhando no dia a dia. Então, a maioria dos atletas aqui da base, convivi com eles durante todo esse tempo. E tive a felicidade de vários deles também estarem na seleção, que a gente pôde, no dia a dia, poder estar...